Música 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 Agora eu tô assim, pesado no dinheiro Didi o patrão da quina A noite patrão do frevo Levo elas pra sair O frevo é o afirmar Tentei que iria a barula Pode chegar, pode somar De nao, de sonata, na pista As bandidas já ligou Tô descendo no guará Hoje a noite é o fio Sem hora pra ir pra casa Talvez volto na madrugada Mas eu lembro da semana passada E das outras não segunda De sonata, de azar A bandida me ligou Mórtira já du la outra Dove a amor de Jesus Te sonata, de azar Dove a amor de Jesus Dove a dor a amor de Jesus De sonata, de azar Dove a amor de Jesus Jantas, de azar Dove a amor de Jesus De sonata, de azar Dove a amor de Jesus Outra já tô na ocra, a novinha aqui já chegou